O roubo aconteceu em uma fazenda na linha 32 do quilômetro 32 da BR-364, sentido Rio Branco. Sete bandidos renderam nove pessoas da fazenda, sendo cinco adultos e quatro crianças que ficaram em poder do zeramento por mais de 12 horas. Policiais militares souberam do roubo através de uma abordagem a uma caminhonete que estava sendo conduzida por um casal. Os dois estavam de tornozeleira eletrônica. Após indagar sobre a procedência da caminhonete, a mulher contou o que estava acontecendo. Eles estavam levando os produtos de roubo até Porto Velho e retornaria ao local com alimentos para sustentar os outros meliantes. Em poder da dupla detida, foi encontrado um televisor, placa de veículo, meio quilo de cocaína, balança, chaves de carro, uma caminhonete, uma picape e duas motos usadas pelos elementos. Ao avistarem a polícia, dois moradores da fazenda foram levados para a mata como refém. Dois detidos nessa operação, Mariana Rayala Ferreira de Almeida, de 20 anos de idade e Fábio Olegário, de 29 anos. Um policial nos contou que os dois vinham para Porto Velho, além de trazer a caminhonete que tinha sido roubada, trazeram também os produtos de roubo até a capital. Eles estariam retornando ao local com alimentações, pães e refrigerantes para os outros que ficaram na fazenda, fazendo de refém os outros moradores. Nisso, eles foram abordados pela guarnição do sargento Alcimar, que observou nessa abordagem a tornozeleira eletrônica que ambos usavam. Nisso, foram feitas perguntas e acabaram revelando o que estava acontecendo na linha 32 e, nisso, foi chamado reforço. O GAT, o grupo de operações especiais que ficou no local, tentando localizar os outros bandidos que estavam escondidos na mata. Os beliantes, segundo informações, eram cinco. Os reféns foram liberados, dois reféns foram liberados, após os elementos observarem que o cerco policial estava ficando grande demais. Até o momento, não foram encontrados o restante do bando. As imagens estão de Edmilson Nogueira, John Silva para o plantão de polícia, o retrato na realidade sem retox.